Aqui Seu alvo Desculpe-te cuidado de pegar os gatos E ai eu também vou fazer alguma coisa para comer Ao jantar não dava lá com muita fome Não sinto toda bananada ainda Caralho O merda não queria nascer aqui em cima Óptico Quem era aquele gás cheiro dos ópticos E Gundaleg, também estás? Não Acho que sim Porque eu não vi gás nenhuma a passar Estava naquele telhado pequenino O inimigo de UAV é avançado Graças O meu boneco meteu o Claymore 3 vezes Não estou a levar Estão a usar os bugs todos E assim para aquele telhado esquisito Bem, o gás da nossa equipa também Salve e somos um telhado Acontece Comprei Um dos autores Lanças Um dos nos sentidos O inimigo de UAV é avançado Ai que coisa Acontece o que é isto corte lá este, até acampou aqui ao pé de mim eram dois, vê lá não sei onde é que eles estão, vou chamar mais pra cima de mim é o mais seguro ainda é muito cedo, vou chamar o helicóptero agora depois de morrer merda vai helicóptero humm, vai para trás a sério, não estou a ver deve estar naqueles lugares esquisitos, tipo os telhados e não sei o que não, 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 está nas ervas foda-se eu sou o meu copo da arma agora helicóptero esquece tem já um ponto fraco é isto ups merda atenda e agora tem Eu quero ver esses russos Só dizem, obrigado, obrigado E carassos, falho o tiro do outro E aí eles estão no telhados quase todos Tirando o... se calhar esse Há um que está dentro do prédio grande e o outro está no celular E pá, não o tou a ver não Agora não o tou a ver não Foda-se Ele é airborne! O que você está a matar? Eu já ouvi, mas não tenho tempo de apontar para o cara. Não consigo ver onde ele está. O que você está a matar, eu já ouvi. Só que não tenho tempo de apontar para o cara. Agora outro helicóptero. O que você está a matar? O que é que eles matam sem terem ângulo para me matar? Eu não apareço em lado nenhum, os caras conseguem me matar. Agora foi um helicóptero. Mas estavam a disparar para mim por uma janela, velho. São um bruxo. Foda-se. Caralho. Mas tem merda. Sniper sem recoil? É. Só o shit. É cara de merda. Foda-se. Vou buscar comida. Foda-se. 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 Foda-se.